Agora é o que você vai comprar Isso! Boa! Lá de esquerda! Boa! Volta andando, chega lá e faz 10 agachamentos Lá na grade Pode ficar jogando bola lá? Vai Vai na frente Volta Vem na frente Pro lado agora e volta Volta Vem na frente e volta Tiro, tiro, tiro Isso! Vem na frente Vem na frente e volta Volta Agora a velocidade Isso! Respirou um? Vambora! Respirou um, vai! Espera aí, espera a Cris 25 35 Pedro, né? Apenas três agora É 25 É E aí Vem na frente e volta